Alô, malta! Estamos aqui em direto do hotel, onde estamos a ficar. E eu não sei onde é que estão os meus bailarinos. Estou farta de andar à procura deles. Disseram-me que eles estavam, alguns, numa sala, não sei a fazer o quê. Portanto, venham comigo e vamos perceber onde é que eles foram. Bora! Nós temos aqui umas salas que às vezes usamos para ensaiar. Eu assumo que eles estejam a ensaiar. Não tenho a certeza. Portanto, bora descobrir. Será que... Será que é esta? Estão aqui. Bora! Com que então desapareceram dos quartos. Eu andei à procura deles e eles não me diziam nada. O que é que estão a fazer? Posso ver o que é que estão a fazer? Podemos mostrar lá para casa. Temos aqui o nosso coreógrafo. Vou-lhe perguntar como é que têm sido os ensaios até agora. Renato, conta para já uma salva de palmas. Obrigada. Muito obrigada. O que é que tens a dizer sobre os ensaios até agora? E como é que te sentes com isto tudo? Eu acho que eles estão a correr mega bem. Está toda a gente a dar o litro e a limpar o milímetro do milímetro de tudo. Estamos a aceitar mesmo estar perfeitos. E acho que estamos todos mega felizes e mesmo excited. Parece-me muito bem a mim. O no que me toca. Vou aqui apresentar-vos mais uma vez. Não sei se vocês se lembram. Temos tido aqui alguns momentos em que vocês têm tido a oportunidade de falar com os bailarinos e bailarinas. Vou passar aqui à nossa mais recente apresentadora de televisão, que é a Inês Gonfar. Inês, numa palavra descreve-me esta experiência toda. Uma palavra é difícil, mas... Única. Única, parece-me fixe. Carrapiço. Este é o nosso mais novo. És o mais novo, certo? É o mais novo. É o caçula da equipa e a pessoa que mais percebe de TikTok, de todos nós. Uma palavra descreve esta experiência. Indescritível. Pá, o carrapiço. Pá, não tenho palavras. Telmo, tu, como é que te sentes? Sinto-me bem. O Telmo é do Norte? Tu és mesmo do Porto? Sim. Lousada? Lousada, sim. Eu tenho uma amiga em Lousada, não é verdade? Sério? Sim. É verdade. Como é que estás a sentir? Bem, sim. Está tranquilo? Está a ser muito fio. Dormiste hoje? 4 horas. Dormiste 4 horas, Telmo? Pá, isto é impressionante. Eu mando estes me o dizerem para a cama e eles não me obedecem. Não pode ser! Melisa, vou falar em português. A Melisa, na verdade, é a nossa Internacional. Melisa, como te sentes? Amazing. Always. Tired, mas sou grata de estar lá. Está bom. Está bom, então. Então, está bom. Malta, muito obrigada por nos estarem a acompanhar. Nós vamos ensaiar um bocadinho agora. E mais tarde vamos mostrar-vos muito mais coisas. Portanto, continuem a seguir nas redes sociais do Festival da Canção e nas minhas. E já, já, já nos vemos. Tchau! 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 Tchau!